Sempre que eu consumo maldição Tenho nojo e ânsia Porque então nos proteger É meu dever E eu ando com soma em décima Era da mal Quedo cumprir o seu dever Salvar e ler Despirar o gosto do mundo viver Faz ter outro bem, outro bem Outro bem, outro bem Sempre é fake, sempre é fake Sempre é fake, sempre é fake O cortejo, cortejo Corteialização Tudo quieto, ó quieto Ó quieto, ó quieto Era da mal Quedo cumprir o seu dever Salvar e ler Despirar o gosto do mundo viver Nós somos sócios que devemos proteger Os mais fracos Satoru Gojo não conseguem entender Você me irrita bastante, é um cara arrogante Um moleque mimado que não consegue aprender Anúncio da nova missão Concentração então volte Adeus tem quem Essa garota esconde Garota vai morrer mas antes Vá aproveitar Tantos atrás de você Eles querem te animar Eu sei que é meu dever Devo proteger os humanos Mas porque ela não tem direito de viver Mas agora Satoru Oh Gojo Sem Jujutsu Puxiguro Te vejo depois Vamos fugir nós dois Não pode ser Se você tá aqui Batei Satoru Gojo Só me cair de brinde Não pode nem rapar Ele é pra um primata Se eu não paro de mim Hoje o que tal se mata? O motivo de ter maldição Porque humanos não mais tem emoção Então pense direito Tudo Devo ajudá-los Não Achei o termo São Malditos macacos Eu andei no chão Não desce Merda da mão Quieto cobre o seu level Salva a nível Despirar o gosto do mundo viver Mas terás Outro meio Outro meio Outro meio Outro meio Isso vem Ser perfeito Ser perfeito Ser perfeito O cortejo O cortejo O cortejo A desacerto Lo futuro Queto O quieto Quieto cobre o seu dever Ele é salva a nível E respirar o gosto do mundo viver Oh Pensei demais Como é O cortejo do Jeu Cois Tantos humanos morrendo 24 Quatro de dezembro Conto o ódio que me consola Daquele sem energia Hoje vou fazer buró Vai morrer pra ir matar Eu quero a rodinha Ela vai ser minha Juntar, vem lutar Beija seus amigos do chão assim E eu vou te matar Moleque, eu tenho certeza que sim Fui fia do cortejo Portejo do chocás Saibar é o mesmo Saibar é o mesmo É o mesmo dia que cê cai Tra-ma-ma-na-ma Invocando maldições Que me fez especiais Conto o susto e sensação Que eu não gosto de bater Eu fiz de tudo para os proteger Juntar não se encadre nisso Mas que pera vai morrer Espiral Vou me libertar do ciclo de exorcismo Vai consumir Consumindo mal Tudo preparado para uso Uma aqui Você tá atrasado Olha quanto estrago Minhas últimas palavras Odeio esses macacos Eu não tô no chão Não desce Nada mais Queto cumprir o seu dever Salvar e vem Despirar O gosto muito viver Mas terás Outro meio Outro meio Outro meio Isso vai Ser perfeito Ser perfeito Ser perfeito O cortejo O cortejo O cortejo Realização Sou duro Queto 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 Nada mais Queto cumprir o seu dever Salvar e vem Despirar O gosto muito viver Oh, 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 oh Tchau, tchau.